Olá, tudo bem com você? Meu nome é Elisângela do canal Natureza em Cores Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal Como eu já disse, é um canal que eu compartilho meu amor pelas plantas, pela natureza e pela minha coleção de suculentas E quero agradecer a vocês que estão chegando, se inscrevendo aqui no meu canal Agradeço vocês e quero pedir para vocês ficarem à vontade para comentar, compartilhar Fiquem à vontade aqui no meu canal E também quero agradecer a vocês que já estavam Muito obrigada a vocês, agradeço vocês de coração pelo incentivo Muito obrigada E hoje estou aqui para apresentar um desafio que me foi feito pela Rose Queiroz E esse desafio foi criado pela Socorro Feitosa Olha só que desafio bem legal É com todo amor e carinho que eu vou estar apresentando para vocês E no final vou estar convidando algumas pessoas para continuar esse desafio Para que não pare por aqui, porque é algo muito importante para a nossa natureza E a gente desde já tem que pensar nos nossos filhos e nossos netos Que com certeza se a gente não se conscientizar hoje, no futuro eles não terão essa natureza maravilhosa E para esse desafio vamos ter a participação especial de três pessoas Que são duas professoras, professora Marina e professora Ana Nery E o aluno Caio Pessoal, levaram para o desfile 7 de setembro Essa frase Plante amor, colhe esperança Olha pessoal, é um projeto bem legal que eles têm E vocês vão entender um pouquinho mais sobre esse projeto E vão ver como que foi o desfile aqui na minha cidade 7 de setembro Foi algo bem legal, foi algo bem diferente Espero que vocês gostem desse vídeo E se você já gostou desse conteúdo aí pessoal Já vai aí, deixa o seu like Compartilha esse vídeo com um amigo ou amiga que goste da natureza, né pessoal E solta a vinheta Olha pessoal, estou aqui com a professora Marina Professora da minha filha Que vai falar um pouco do projeto E também sobre essa frase Plante amor, colhe a esperança É um projeto bem legal que está tendo na escola dela E é uma oportunidade maravilhosa que eu escolhi aí para esse desafio E o que você tem para falar para nós sobre esse projeto que tem na escola, Helena Ronkowski? Esse projeto é em parceria com a Klabin e o projeto Agrinho Então hoje 7 de setembro, dia do desfile O clima está agradável Porém, nós estamos embaixo de uma árvore, né? Sempre você procura uma sombra E nós conseguimos algumas mudas para distribuir para a população Que estava prestigiando o evento E aqui estão duas mudinhas Eu vou plantar com muito carinho Porque eu amo a natureza, eu amo árvores E a gente não tem que pensar só em nós E sim nas futuras gerações que vão aproveitar e desfrutar dessas arvorezinhas aqui Que vão dar uma sombra para sentar E para os nossos filhos e netos E eu ganhei duas arvorezinhas também Vou plantar, agora eu não sei se é na minha casa Vou ter que achar um lugar para estar plantando Porque lá em casa não tem mais lugar Mas é isso daí Vamos ver se a gente consegue mais alguém para falar com a gente referente a esse assunto E plante amor e colhe a esperança E aqui o amor é duplo Ai, que legal Obrigada pela participação Oi, eu sou a professora Ana Nery Leiro Pertencente ao Colégio Estadual Professora Helena Roncosa Fioravante Nós trabalhamos no colégio Um projeto chamado Projeto Agrinho Que visava a promover o incentivo aos cuidados do meio ambiente Preservação da natureza Conservação do solo Conservação da água Assim como também Os cuidados que devemos ter E para que a natureza continue A fazer um papel importante nas nossas vidas Esse projeto foi levado para o desfile 7 de setembro Aqui no município de Reserva do Paraná E esse projeto visava Fazer com que Além de fazer com que as pessoas refletissem Também foram distribuídas algumas mudas Mudas frutíferas Ornamentais E mudas nativas também Nós tivemos a parceria da Clavin A Premavi Em que ela nos cedeu essas mudas E nós as distribuímos à população A partir do tema Planta amor, colha esperança Eu acho que esse projeto tem tudo a ver Plantar no seu sentido real mesmo De plantar uma árvore No sentido de germinação Ou plantar no sentido figurado Quando a gente planta amor Quando a gente espera que as pessoas Tenham mais compaixão Amor pelas outras pessoas Então eu acho que esse projeto tem tudo a ver com esse tema Plantar amor, colha esperança Porque nós Nós, a partir do momento que distribuímos essas mudas Nós esperamos que tenhamos um futuro melhor Nós acreditamos que as pessoas irão pensar mais nessa preservação do meio ambiente E consequentemente estaremos contribuindo com a geração futura Nós sabemos que as árvores são primordiais nessas vidas Seja nas suas diversas funções Bem como na sua madeira Para móveis Também os seus frutos Que nós temos a partir das árvores Temos também A contribuição dela em relação ao clima E também A transformação do gás carbônico em oxigênio para nossas vidas Esse tema Eu acredito que isso vai fazer um bem para todas as pessoas Esse tema desenvolvido Porque isso faz com que as pessoas pensem nas gerações futuras Nós esperamos que as pessoas tenham se sensibilizado Com as nossas atitudes, dos alunos E que contribuam com a natureza Seja nessa conservação dessas árvores Nessa preservação delas E é isso que nós deixamos o recado para a população Sem as árvores não tem geração futura Então nós esperamos que nós possamos ter um mundo melhor E assim contamos com todas as pessoas É isso É uma tradição aqui na minha cidade Para quem acompanha o meu canal Sabe que é uma cidade bem pequena Muito legal E olha só pessoal Contra a dengue o melhor remédio é a atitude Bem legal E aqui o desfile já inicia Mostrando algo referente à natureza Pessoal ali o cartaz A natureza é bela Agradece se cuidarmos bem Se não cuidarmos Não teremos a nosso favor E o que eu achei interessante Esse menino ali Olha Representando o planeta Que gracinha Olha lá a menininha As professoras Todas ali Com o planeta E alguns galhos simbolizando árvores Olha só Essas crianças representando o mar E eu percebi ali Que tem algumas tartarugas Deve ser devido O que aconteceu aí Que as tartarugas Acabaram Tendo problemas aí Com os canudinhos Aquele que nós tomamos Com refrigerante Segundo informações Fiquei sabendo Que está proibido Olha que gracinha De mãos dadas Pessoal É isso daí Nós temos que andar De mãos dadas Para salvar nosso planeta Nossa natureza Que legal As abelhinhas As borboletas Olha só Que gracinha Menininha Vestidinha De borboletinha Que linda Todos de mãos dadas Contra a dengue É hora de Todo mundo agir Olha só Que linda Que gracinha Essa escola O primeiro cartaz Está escrito As coisas que ligam O campo E a cidade E o nosso papel Para melhorar o mundo E na sequência As crianças Todas Mudas de árvores E olha só Pessoal Os alunos Aqui da escola Que a minha filha Estuda Todos com plantinhas Entregando Para o pessoal Que estão aqui No desfile Para o pessoal Se conscientizar Algo bem legal Olha a Rosa Queiroz Para mim Plante amor Folha esperança É isso Os alunos Todos Distribuindo as plantinhas Que legal As meninas Aqui As alunas Com as aléias Que legal Olha só Essa minha filha É eu Com uma plantinha Na mão Achei que ela ia dar Para mim E não Que deu uma plantinha Olha só Ganhei essa plantinha Muito legal Que legal Algo bem diferente Minha filha pegou Uma outra mudinha Ali No carrinho Com certeza Vou plantar Com muito carinho E a natureza Depende de nós Veja além Do que seus olhos Enxergam Projeto Agrilo O projeto Agrilo Está sendo Trabalhado Pelas professoras Marcia Dias E Ana Nery Lacerda Em meio Que visa Promover A reflexão E a necessidade Da preservação E seu Reflorestamento Visto que as árvores Possuem Diversas funções Retendo Dióxido De carbono Gera Oxigênio Libera A umidade Do ar Favorece E regulariza O clima Conservam O material Branco No solo Colaboram Para a preservação De nascentes De águas Em costas E matas E bares Evitando A erosão Produzem Madeira Frutas Remédios De papéis Além das Sombras Ajudam A combater O aquecimento Global Colaborando Com a Biogiversidade Entre outras Funções Depois de saber Disso tudo Você já plantou Uma árvore? Que tal Começar agora? Compartilha Essa ideia O colégio Estatual Professor Helena Roncosta Agradece a parceria Com a Clabin E a Prima Bim Associação de Preservação do Meio Ambiente E da Vida Que possui o projeto Plalejando Propriedade Sustentável Em que baseado Em análise Da propriedade Distribui Gratuitamente Múmeras nativas Frutíferas E ornamentais Para a Recuperação De áreas De preservação Em propriedades Rurais Os interessados Devem buscar Mais informações Com a Empresa Nesse momento Os alunos Estão Disponibilizando Múmeras Inclusive Acabei de receber Uma Mentira Inativa E olha só Pessoal Para segunda-feira O Caio Vai ver Algo bem Legal Para falar Para nós Sobre A frase Plante Amor Poliferante Até segunda-feira Viu Caio Então pessoal Estamos vivendo Numa era Que Para muitas Pessoas As árvores Não tem Valor nenhum Elas são Essenciais Para a vida No planeta Terra Ou seja Plante amor Plantar árvores Enfim Essas coisas Tá E agora Para a parte Mais importante Do dizer Que é Colha esperança Assim O que eu entendo Dessa frase Quer dizer que Aquilo que nós Fizermos de bom Para a natureza Quer dizer que Daqui a uns anos Nós vamos receber Em troca Aquilo que nós Fizemos de bom Para a natureza Estima-se Aproximadamente Que a população Mundial Chega perto De 7,7 bilhões De pessoas Isso é uma quantidade Extremamente gigante E dentro Dessa quantidade Existem adultos Jovens Idosos E Imagina se Cada pessoa Plantasse pelo menos Uma 2,2,3,4,4,5 Até 5 árvores Na vida dela Já é uma boa quantidade Para uma pessoa Mas imagina se 7 bilhões De pessoas Plantassem pelo menos Uma árvore Entende? Já Daria uma grande Diferença Mas ao invés Mas ao invés de fazer Isso daí Muitas pessoas Mas muitas Pessoas mesmo Estão fazendo Tudo ao contrário Estão somente Acabando com a natureza Hoje em dia Existem milhões De indústrias Fazendo a queima De combustível E liberando Aí pelo ar Solta Entende? E isso daí Vai trazer a poluição Ou seja Vai trazer Várias doenças Vai trazer Chuvas ácidas Vai Enfim Um monte de coisas O planeta terra Já está Numa situação De vício Agora tem pessoas Que estão Tacando fogo Por aí E Incendiando As nossas florestas E uma Das florestas Que eu vou citar Aqui Por exemplo A Amazônia O coração do mundo Ela está pegando fogo No momento Desse daqui E Por exemplo Agora já tem Milhares de pessoas Que com certeza Já estão Combatendo as chamas Para As chamas não evoluírem Para passar para frente A floresta pode estar Queimando Num momento desse Mas Não é só as árvores Que estão queimando Vários animais Estão sofrendo Por conta Das chamas Que estão devastando As suas casas Obrigando eles A Ter que procurar Um novo abrigo Ou seja Escapar das chamas Para Lutarem pela sua vida E o efeito Estufa É bom Para o planeta Terra Por causa Ela mantém A temperatura Média Assim Uma temperatura Agradável Aqui na terra E com essas queimadas Esse efeito Só está aumentando Ao longo do tempo E muitas pessoas Não estão nem aí Que a nossa terra Está sofrendo Por conta Disso Vamos colaborar Com a natureza Assim para ela Colaborar Conosco E Vamos cuidar Vamos plantar Não vamos Poluir Ou seja Jogar os lixos Em qualquer lugar Como vocês podem ver Olha aqui Aqui é um dos pontos Aqui no lugar Onde eu estou Que eles mais jogam lixo Aqui Entende E Vamos preservar A natureza Eu realmente espero Que vocês tenham aprendido Bastante coisas Com esse vídeo E Galera Eu vou ficando por aqui E Até mais Tchau Então pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo E o meu objetivo Desse vídeo Com essa frase Plante o amor Colhe a esperança Foi passar para vocês A importância Que tem A natureza Para o nosso planeta Por isso Pequenas atitudes Já faz Uma grande Diferença No nosso planeta Para a nossa Sobrevivência Então temos Que cuidar Muito bem E quero Agradecer A você A Ana Nery A você Caio E a você Marina Que participaram Desse vídeo Também Fico muito Grata Com a participação De vocês E para continuar Esse desafio Quero fazer Algo bem Diferente Aqui nesse vídeo Quero convidar Um canal De duas Crianças E esse canal Pessoal Dessas duas Crianças Chama-se Um amor De irmã São duas Irmãzinhas Que chama Yasmin e Ana Vitória É um canal Bem legal E eu quero Que vocês Fiquem à vontade Viu Yasmin e Ana Vitória Para cumprir Esse desafio Ou não Falar O que vocês Acham Dessa frase Plante amor Plante amor Colha esperança Faça algo bem legal Para estar mostrando Para nós E também Vou convidar A Fátima Rocha Ela tem um canal De receitas Querendo ou não Pessoal Precisa de plantas Também Para a nossa alimentação Então Para você Também Fátima Rocha Foi lançado Esse desafio Também Fique à vontade Para cumprir Ou não E duas pessoas Maravilhosas Que é a Sônia Marques E a Fátima Porto Que tem canais De plantas Elas colecionam Plantas Igual eu Assim Pessoal Elas tem um canal Bem legal E eu quero Que todos vocês Se sintam à vontade Para cumprir Ou não Tá bom E se vocês Já gostaram Desse vídeo Não esqueça De deixar o like De vocês Compartilhar Com um amigo Ou amiga Que gosta Da natureza Gosta de planta Muito obrigada A vocês Que ficaram comigo Até o final E se não é inscrito Se inscreva Não esqueça Deixa o like Se eu não disse Então estou pedindo Muito obrigada E até o próximo vídeo